Tá contigo, Volt. Sua mão tá livre e você pode atingir o cara com a sua eletricidade. Então vai lá. Alguém mais notou como o céu tá lindo hoje? É claro que a gente notou. Ontem choveu e hoje o céu tá lindo. Agora vai. Ele tá fugindo, Volt. Acerta ele. É uma ótima táxi. Ah, você também. Alguém quer dar uma volta no parque mais tarde? Fazer umas pinturas? O quê? Galera, eu tenho adorado pintar. Eu sou o Volt. Porque é... Tá bom, só um minuto. Tá. Oi, amigos. Oi, amiga. Peraí, vocês tavam falando de mim? Olha, eu não acho legal fazer isso, mas a Mika disse que você estragou tudo hoje. Ele ia acabar com você. E com todo direito. Porque o vilão fugiu e a culpa foi toda minha. Eu sei como posso compensar. Quem tá com fome? Eu comeria. Então fechou. Eu vou ao hip hop purê e vou trazer comidinhas pras nossas barriguinhas, beleza? Então tá, podem mandar o que querem por mensagem. Você não tem celular. Até. Pois que eu impedir o Trent e a Mary de falarem aqueles nomes de novo. Melhor correr, faltam 12 minutos pro Jornal das 2h38. Já são duas e vinte e seis? Ok, tô indo nessa. Eu te levo lá. Com meu super poder. Melhor ir andando. Olha só, é a leite picante. Fica quieto. Cadê a garota Ops? Fica quieta. E o fraco do frango tem o garoto do cabelo lindo. É o meu favorito. Ai! Ei, isso quase doeu. Segurança! Aqueles não são nossos nomes, ok? Então tá reclamando por quê? Minha observação seria... Talvez não lançar energia quando estivermos num tanque de água. Mika, fizemos seu coração bater de novo. É, mas no final. Exatamente. Me dá a toalha fofa que você ficou se gabando. Ah, tá aqui. Eu nunca mais vou duvidar de você sobre toalhas. Obrigada. Todos concordam. Temos que destruir o Harry! Eu estou rica, eu estou rica. Tô ouvindo. Bem-vindos ao ralde, onde as celebridades gravam mensagens por dinheiro. Vai logo, vai logo. Eu odeio essa parte. Eu só quero que acabe logo. Por favor, acaba logo. Eu não aguento mais a ca... Oi, Tiffany! O que tá pegando? Eu ouvi dizer que suas amígdalas estão iguais a um umbigo. Eu só quero dizer que é tão especial quanto o sorvete que vai comer por um tempo. Então, Tiffany, continue positiva. Mas que roupa é essa? Sim, o que tá acontecendo? Por que tá tão rica agora? Eu tô fazendo vídeos pra pessoas no ralde. Eu te julgo. Ai, não acredito. Eu finalmente vou machucar alguém. Quem queimou o sofá? Foi o Boze. Eu ainda não aprendi a mirar. Se consegue... O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Ah! Boze, como você pode? Porcaria! Vem comigo! Eu já tô lá. Olá, Alma. Ouvi dizer que o escritor gritou com você hoje. Parada difícil, amigo. Ninguém gosta de gritos. Mas às vezes um pequeno choque no sistema pode fazer você começar de novo. Continue positivo. Ai, não! Por favor, não me bate, moço. Eu sou só uma criança. A minha, nossa. O que que eu fiz com a minha vida? Você já era! Não! Eu já parei de te ouvir. Não sou psicada pelo Natal. Caramba, você demorou a beça pra responder essa pergunta. Gostaria de aumentar seus natchez? Essa história já era. E a Força Danger seguiu por toda a noite, salvando o Natal pro resto do mundo e descrampificando todas as crianças obedientes. Sim. Isso que é uma boa história de Natal. É uma ótima história de Natal. É tão terna. Força Danger.